Fala galera, você está no canal Fight Para Vlog, o canal aí que a gente aborda as lutas dos lutadores paraense, os eventos de MMA paraense e também fala da nossa vida aqui no meio da minha esposa como lutadores aí viajando o mundo e o Brasil participando dos eventos de MMA. Hoje a gente vai estar falando da nossa vida aqui na Turquia depois de um pouco mais de um mês morando aqui, trabalhando aqui, dando aula de luta aqui na Turquia. Então se você fica com a gente aí, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha depois que assistir e vamos para mais uma experiência. Bom, então desde o dia 7 de setembro nós estamos trabalhando aqui oficialmente. Nós começamos a dar aula exatamente no dia 7 e nós damos aula na Imperium, Imperium. Fighters, que é uma academia relativamente nova, uma equipe nova. Nós damos aula de MMA, personal, boxe personal no meu caso, Muay Thai personal e eu dou aula de Jiu Jitsu. E minha esposa também tem duas classes de Kickbox para mulher e tem várias aulas de personal mulher, tudo lá nessa academia. Essa academia, ela é bem grande, ela tem mais ou menos o tamanho de um shopping, assim. São três andares mais um subterrâneo. Tem a área de luta que já está pronta. Tem a academia de malhação no segundo piso. E o primeiro piso, onde vai ser restaurante, sala de massagem, essas coisas, ele ainda está ficando pronto. Quando eu fui informado quanto nós íamos ganhar aqui, então eu avisei minha esposa e disse, olha, tu está afim de ir realmente, porque por esse valor a gente vai trabalhar igual um animal lá. É o que eu imaginava, né? Imaginei que a gente ia começar assim umas sete da manhã, largar as seis da tarde, fazer alguma extra. E ela, muito ansiosa para dar uma viajada, uma movimentada na vida, ela disse que topava. E quando a gente chegou aqui, a coisa foi bastante diferente do que eu imaginava. Eu vou contar para vocês como é que a gente trabalha. O nosso trabalho oficialmente ali não tem horário para começar. Então, a gente começa pelos personagens. Tem dias que tem uma aula de personal três horas, outra quatro, tal. Tem dias que não tem nenhuma, porque na academia onde a gente trabalha é assim. Hoje em dia, a gente tendo mais intimidade com o pessoal, se informando com o pessoal de dentro. Quando alguém chega para reservar um personal lá com você, com o professor, ele tem que pagar logo 20 horas, ele tem que reservar no mínimo 20 horas. Não tem como ser menos que isso. Então, a maioria desse pessoal de reserva, ele não vem todas as 20 horas. Ele vem ali umas... De 20 horas, ele vem 10 horas, entendeu? Então, o dia que eu trabalhei mais até hoje, eu trabalhei 6 horas em um dia. O dia que eu tenho mais aulas, eu acho que é no sábado. Só que são 6 horas que eu tenho para dar aula no sábado. Mas quando vem 3 desses alunos, é muito. No máximo 4 ali. Então, você tem um dia livre de... Você dá uma aula, aí você volta lá, tem um quarto lá para você descansar. Você fica deitado, assistindo alguma coisa. Depois você volta, dá outra aula e assim vai. Então, é bem tranquilo. Eu tenho aula de jiu-jitsu fixo, que é 3 vezes na semana. Mas é 1 hora apenas de aula, 3 vezes na semana. Que é a minha classe mesmo de jiu-jitsu. E a minha mulher, que começou trabalhando bem pouco, quando a gente chegou. Hoje ela tem 2 classes fixas, que são todos os dias de kickboxing para mulheres. Então, é um dia com uma classe e outro dia com outra. Mas a gente trabalha bem pouco. Bem pouco. Hoje, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje eu não trabalho o dia inteiro. Não vou fazer nada hoje. Eu vou lá na academia, que é para acompanhar a Elissa só. Que é a minha esposa. Nós moramos num bairro próximo da academia. Fica uns 3 minutos de ônibus. É o tempo que a gente gasta de lá aqui. É um bairro novo. Grukley, o nome do bairro. E as casas são muito bonitas. Os apartamentos são muito bonitos. E nós moramos num prédio, num apartamento, no sétimo andar. É de onde eu estou falando agora, né? Então, o aluguel do apartamento aqui, quem paga é o nosso patrão. Lá, água, luz, tudo. A gente não tem nada com isso. Nós compramos a nossa própria comida, né? Nosso apartamento, nós já recebemos ele imobiliado. Então, já tinha tudo o que a gente precisava. Não precisamos comprar nada. Tem dois quartos, uma sala, um banheiro. Se vocês quiserem, no próximo vídeo, a gente pode mostrar para vocês. É só escrever aí nos comentários. Tem sistema de água quente. Tem aquecedor no chão, porque tem época que aqui é bastante frio. Então, tem aquecedor, tem tudo. A minha esposa recebe, em real, o equivalente a R$ 5.637. Eu recebo o que dá o equivalente, em real, a R$ 8.456. Então, juntando o meu e o dela, a gente recebe R$ 14.093. Sendo que agora o nosso patrão me chamou e falou que gostou do trabalho. E esse mês agora já vai dar um aumento ali de o equivalente a quase R$ 3.000 em cima disso. Graças a Deus. O custo de vida aqui é maior que no Brasil. Então, se a gente pagasse uma hora a dia, essas coisas ia sair bem pesado para a gente. Mas como a gente não paga, a gente gasta com a comida, que é um pouquinho mais cara. Principalmente a parte de proteína, carne, carne de frango, essas coisas são bem mais caras. Já a parte de frutas, legumes aqui é muito barato. Bem mais barato que no Brasil. A parte das bebidas energéticas, refrigerantes, muito barato também. E a parte de besteira ali, você que gosta de comer besteira, tipo essas frituras de rua, hambúrguer, essas coisas, é muito caro. É bastante lá em cima o preço. Roupa, preço também é um pouco mais caro que no Brasil. Apesar da qualidade, é difícil ter pirataria aqui. As coisas, material são bom. E a diferença de preço nota-se também, mas não é tão grande. Então dá para viver legal com o que a gente ganha aqui. Então a gente está chegando agora, estamos um pouco mais de um mês aqui. Então a gente já está se adaptando a uma rotina. A gente vai para a academia de manhã, faz um treino 9 horas, compra alguma coisa no supermercado, volta para casa, almoça. Tem dias que descansa até as 5, tem dias até as 3, dependendo do horário que tenhamos a nossa primeira aula. E ficamos ali o período da noite, em média 10 horas, porque a última aula da Alissa acaba 10 horas. A gente volta para casa e janta. E essa é a nossa rotina. Aqui dia de domingo a gente já dá um passeio maior no centro e tal. E a nossa vida é bem simples, como era no Brasil. Porque apesar de estarmos em uma cidade grande, a gente nunca gostou de uma rotina agitada, de festas, essas coisas. Sempre tivemos uma rotina bem caseira. A nossa diversão é filme, pipoca, batata, besteira, essas coisas. Bom, o que a gente sente falta aqui, tipo, dos nossos amigos que a gente tinha e dos nossos pets também. Nós tínhamos um cavalo e duas cachorrinhas. Uma preguiça. A galera que nos acompanha há mais tempo sabe da preguiça. Isso a gente sente muita falta. Eu tenho dois filhos no Brasil, mas até o momento que eu saí no Brasil, nenhum dos dois vivia comigo. O meu filho mais velho mora com meus pais, a gente tem um contato ali direto, quase toda semana se vê, mas não morava na mesma casa. E a minha filha menor, ela mora com a mãe em São Paulo. Então, mesmo de eu vir para cá, o nosso contato já era só por telefone. E, claro, a gente vai sentir falta dos meus irmãos, morava muito perto e sempre tivemos boa relação dos meus pais. Mas, mas não tem, além disso, nada que esteja nos desesperando aqui. Então, estamos de boa. Mantemos contato com todo mundo. Sinto saudade dos meus alunos que treinavam comigo lá em Pontas de Pedras. E é isso. Vamos cumprir a missão. Não sei quantos anos ou meses vamos ficar aqui. Mas, nós pretendemos fazer o pé de meia legal. Então, é isso. Se você quiser saber alguma coisa em relação aqui, qualquer assunto, desde que não seja da minha vida íntima, digita aí nos comentários que a gente faz no próximo vídeo aí mostrando para vocês. Beleza? Falou! 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 Obrigado.